Tá gravando? Pode te abraçar aí, certo, mano? Canal do meu parceiro Kelvin Lopes É, meda, ele é pesada Já se inscreve, certo? Já ative o sininho que é daquele jeitão, família Tá ligado? E aí, emoção Presta atenção quando falar comigo Nós te conhece, seu zepagão Fala que é monstrão Mas é o falso bandido E aí, eu te digo Tirou uma moto, zerar Uma teneira prata Começou a soltar Pus menor time da quebrada Pra se aproximar Dos moleque, ó te revoltado Deu várias cabeçadas Deixou sua mulher de lado Várias brigas com a rainha Discussão com o coroa Começou a pagar Que tava trampando na boca Foi preso de laranja Ficou uma semana Se quem tá duro Dorme esses daí Nem sai da cama Se quem tá duro Dorme esses daí E aí, emoção Presta atenção quando falar comigo Nós te conhece, seu zepagão Fala que é monstrão Mas é o falso bandido E aí, eu te digo Dá um salve no gerente, Cami Lopes Dá um salve no gerente E aí, gerente Vê se não esquece De pegar o resumo e de me trazer o abastece Falcão não dorme não e a loja não para Acabei de pegar o plantão e vendeu sete malas Acabei de pegar o plantão Acabei de pegar o plantão Às vezes cola a maior função Com meus aliados Bolando uns planos Fumando uns baseados Tamo na luta nessa vida Pra poder vencer Dá uma goma pra coroa E andar de XT Boa conduta Sempre vista pelos moradores Cresceu no berço da revolta E sempre respeitou E quando os canaim bica Já chega o salvão A mala tá muquiada Então tá tranquilão Gatona que pega a paranga Falta no real É a mesma que lá no baile vai sentar no carro Abulho louco, meu mano É em todas as favelas Zé Povinho vira cliente Aí quem se revela Muitos aqui já tá ciente Não abraça o papo Pra talarico é bala Bala também passa Pra talarico é bala Bala também passa Fato E aí, gerente Vê se não esquece De pegar o resumo E de me trazer o abastece Balcão não dorme não E a loja não para Acabei de pegar o plantão E valeu sete malas Acabei de pegar o plantão Acabei de pegar o plantão Nós que somos aqui é o Vinlop Certo, mano? Aquele abraço, meu parceiro Vai segurando Acesse www.youtube.com É o bicho